Por que que estão me avisando? Eu estou no Trap Life Acho que eu mando tudo Aqui véi Se você quiser, se você quiser Se você quiser, eu poderia E, baby, eu acho que você Eu acho que você tem que se tornar Porque algo está vindo Agora vem Agora vem E se você me Eu vou 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 me Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.